Contar uma história, antes de fazer a análise do jogo, para os supersticiosos, né? Eu tenho essa moeda aqui da final da Copa do Brasil. É uma moeda que veio na camisa que eu comprei, na black que eu comprei, e eu guardo ela com muito carinho, eu gosto de ficar rodando ela enquanto eu faço os vídeos, né? É uma maneira de controlar a ansiedade. E ela estava sumida aqui do meu escritóriozinho, do meu estúdiozinho. Tinha tempo que eu não vinha ela, até que eu achei ontem, hoje, mais cedo, sei lá. E eu deixei ela aqui. E o Atlético ganhou. Acho que eu vou começar a usar essa medalha como elemento da sorte, como o meu amuleto da sorte, né? Aquele amuleto que a gente se apega com carinho nos momentos positivos, porque o Atlético estava precisando. O Atlético estava precisando, já eram alguns jogos sem vencer, eu já estava até com saudade de uma vitória, tinha sido, se eu não me engano, no jogo contra o Fluminense. E que bom que veio o Juventude, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente chegar num acordo. Eu não sei se fosse um time mais forte nesse momento de fragilidade do Atlético. Se o Atlético ganharia, mas também não estou tirando mérito do jogo do Atlético, né? O Atlético, ele já teve momentos que não ganhou de times muito fracos, e o Juventude também já dificultou a vida de muita gente, inclusive do líder Palmeiras. Quem viu o Palmeiras e o Juventude viu quanto o Palmeiras teve que correr pra ganhar o jogo. Mas, assim, eu acredito que o Atlético, ele se portou bem no jogo. Não foi uma grande atuação, mas o Atlético, ele se portou bem. Foi uma vitória confortável. Eu acho que o termo pra definir esse 2x0 contra o Juventude foi um jogo confortável e com gols muito legais, né? O simbolismo dos gols foram muito válidos pra temporada do Atlético. Um gol de um jogador que era conhecido exatamente por marcar muitos gols. Eu não tinha feito nenhum até agora, que era o caso do Vitinho. Então, certamente, isso vinha assobrando o Vitinho. Espero que a gente volte a ver um Vitinho artilheiro nessa reta final de temporada. É meu maior desejo pra um jogador que tinha isso como seu diferencial, os chutes de longa distância, a capacidade de decidir jogos. Não foi uma grande atuação do Vitinho, mas ele conseguiu botar a bola ali pra dentro e eu acho que isso foi legal. E o primeiro gol do Fernandinho, né? Fernandinho retorna, já tinha dado assistência, já tinha feito jogada de gol, já tinha feito grandes atuações. Mas o primeiro gol do Fernandinho, desde o seu retorno Atlético, também acho que tem um símbolo especial por ser na arena, por estar ali pros fiéis, né? A galera que não abandona de verdade, está ali todo jogo e acabaram vendo esse gol do Fernandinho, tá? Acho que os gols, eles trouxeram elementos a mais pro jogo. Mas eu vou mandar um abraço pra Evolução Pisos, United Team e KTO e eu vou começar a análise do jogo, não só dos gols, né? Porque, assim, como eu falei, foi um jogo que o Atlético, ele se portou bem. Os 30 primeiros minutos, até sair o gol ali, eu acho que o Atlético, ele teve o seu melhor momento ao longo do jogo. O Atlético, ele conseguiu atacar bem pelos dois lados, principalmente pelo lado direito. Desde o início, a gente já sentia que o Orelha dava um volume interessante, chegava no fundo, conseguia interagir bem com o Canobi, o Canobi errava menos, o Terence encostava ali, conseguia dialogar bem. O lado esquerdo, ficava muito claro a falta de entrosamento de Vitinho e Pedrinho, mais de uma jogada que um dá um passe pro outro e o outro não vai, e o outro fica esperando, sabe? Então, era um Atlético muito ali pelo lado direito, criando algumas oportunidades, criando lances de perigo, obrigando, pegou horário a trabalhar, muitos escanteios, né? O Atlético, ele teve um excesso de escanteio, um excesso de cruzamento, mais de 20 cruzamentos errados ao longo do jogo, mas acho que muito foi por esse começo, porque você, de qualquer maneira, tinha um juventude muito fechado ali. A gente consegue romper essa barreira do juventude, mas era um juventude muito fechado, era um juventude muito resumido ali, uma linha de 5, uma linha de 4, tentar impedir que o Atlético jogasse, até que o Vitor Roque, ele descomplica. O Vitor Roque, ele tem esse poder de descomplicar situações que estão ali emperradas. Faz uma jogada muito bonita ali em cima, acho que foi do Vitor Mendes, não sei, e cruza pro Vitinho fazer o gol, no momento que o Atlético, ele já era merecedor do gol, ele já estava fazendo por onde sair do zero ali no placar, sabe? Numa construção muito bonita do Roque. Insisto, é um atacante que, cara, sempre que está ali, ele auxilia, ele colabora. Não é só o cara do gol, é o cara que cria, constrói bastante também. E a partir dali, até o final do primeiro tempo, foi interessante, porque o Atlético faz o gol, vinha bem, como eu falei, sabe? Vinha bem, e foram depois minutos meio que angustiantes. O Atlético deu uma parada e a gente fica com aquela impressão, putz, velho, será que vai ser o mesmo roteiro contra o América? Será que vai ser o mesmo roteiro do jogo contra o Cuiabá? Porque, cara, até o gol estava tudo certinho, a defesa funcionando bem, o Nico fazendo uma boa partida, sabe? Os laterais aparecendo, o Orey Ruela se destacando, o meio campo funcionando bem, cada um com sua função. Foi o meio campo que cada um tinha ali sua característica muito respeitada e potencializada pelo companheiro, o Eric sendo esse primeiro cara, protegendo bem, fazendo um jogo seguro, o Fernandinho fazendo essa transição com qualidade. O Atlético teve uma facilidade muito grande de chegar ao campo adversário, até nos momentos que o Juventude subia pressão, o Terence flutuando, finalizando, levando perigo, e parecia que naquele momento ali o time tinha parado. Eu fiquei até com certo receio, até com certo medo de ver novamente isso acontecer, mas não foi o que aconteceu. O Atlético volta do segundo tempo já nos primeiros minutos com um comportamento diferente, atacando, indo para cima, conseguindo escanteios, botando o Juventude com a bundinha lá atrás. O Pablo volta e é um bom jogo do Pablo, o Roque já tinha feito um bom primeiro tempo, mas tinha andado uma entrada dura ali no jogador do Juventude. Então o Pablo entra e entra se movimentando bem, dando assistências para a finalização, recebendo muitas bolas longas vindo do Bento. E o time ele continua, 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 continua bem. E eu acho que aí entra a grande diferença do Atlético nesse jogo contra o Juventude para os outros jogos. Esses jogos que eu falei que eu sentia medo da história se repetir. Primeiro, não teve falha defensiva. Tanto contra o América, tanto contra o Cuiabá, teve uma falha defensiva clara. Acho que o Juventude não conseguiu atacar a gente, a gente também conseguiu controlar bem o Juventude, ao ponto de estar tudo meio que ali no lugar, sabe? Então acho que esse foi o primeiro ponto de diferença das outras atuações abaixo. E a outra que o Atlético se sentiu confortável com a bola. Você tinha ali em Teranj, você tinha em Fernandinho, dois jogadores que eram meio pontos seguros de fazer esse jogo girar. O Pablo também era uma peça muito importante. E o Atlético, ele soube morrer com a bola em alguns momentos. Existiram períodos 4, 5 minutos que o Juventude não tocou na bola e o que não permitiu os contra-ataques do Juventude. Então o Atlético foi transformando esse jogo no jogo confortável. E assim, o Juventude é um time muito frágil, o Juventude é um time muito ruim. E a partir do momento que o Atlético foi tendo a bola, outras situações foram acontecendo, até que o Atlético faz o segundo gol ali, assistência do Teranj, belo gol do Fernandinho. E ali o jogo estava resolvido, né? O jogo já estava muito bem encaminhado, com pouquíssimos sustos. Mas a partir do segundo gol, o jogo se resolve de uma maneira até que confortável para o Atlético. Alguns jogadores entram até que vão bem, o Christian leva perigo, o Coelho leva perigo, sabe? Você até leu o Goumoura e o Romulo entrando com mais descrição, mas acho que o Atlético fez o que deveria fazer contra o Juventude. Venceu, evitou a crise, criou algumas boas chances, mostra que é um time que não tem ninguém ali de sacanagem, que os caras querem correr, os próprios jogadores admitem. Estamos sim com a cabeça na final da Libertadores, é inevitável estar com a final com a cabeça na Libertadores lá, mas tem que ganhar no Brasileiro, tem que continuar ganhando no Brasileiro, que acaba sendo quase que uma obrigação. Eu vou falar o meu top 5, espero que vocês concordem que hoje vai ser um top 5 polêmico, tá? Hoje vai ser um top 5 polêmico, mas eu acredito que seja um top 5 justo, justo, justo. Eu vou dar o quinto pelo Vitor Roque, que é o cara que destranca a porta ali e faz a jogada do primeiro gol. Não é um cara que participa muito do jogo, mas tem aquela assistência ali muito, 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 muito importante. Eu vou dar o quarto para o Terence, outro jogador que dá assistência, mas leva perigo ao gol adversário, consegue incomodar bastante ali com finalizações de média e longa distância, se aproximando do ataque, gerando tabelas, trocando muito ali com o setor de frente do Atlético. E agora vai vir a polêmica, tá? Porque eu vou dar terceiro para o Nico Hernandes. Cara, a gente precisava de um jogo seguro, do zagueiro que jogasse ali com o Thiago Heleno e o Nico fez um jogo muito seguro, foi o líder de desarme, conseguiu controlar bem ali o Isidro Pitta. Não acho que o Atlético viu o melhor jogador do Juventude tendo muitas possibilidades, eu acho que muito foi graças à partida do Nico. Número 2, eu vou dar para o Orejuela, acho que, cara, atacou bastante ali em profundidade, foi o jogador que mais tocou na bola, criou chances de gol, driblou, defendeu bem, sabe? O Juventude jogou com o atacante pelo aquele lado, o Capixaba mal conseguiu produzir, e o Orejuela fez uma partida muito segura, muito consistente, acho que ganha pontos pensando na final da Libertadores. E eu vou dar o melhor para o Fernandinho, acho que o Fernandinho foi esse cara que deu o conforto, permitiu o Atlético ficar mais com a bola, permitiu o Atlético ter um respiro maior ao longo do jogo. Então, esse é o meu Top 5, quero saber o Top 5 de vocês, deixa aqui nos comentários, valeu? Forte abraço, voltamos a vencer, valeu!